Música Vamos receber com carinho, faz tua mão, tá certo? Amém! Levanta a mão acima agora, meu! Mas que problema, levanta a tua mão assim comigo e dá glória! Vai começar a descer tension, a tua casa vai ser vencedora do teu lado, o diabo já está sendo envergonhado. Quem está sentindo a prevenção, levanta a mão assim e balança na glória de Deus! Na glória de Deus! Aleluia! Muita vida, você não pode ir na igreja, mas a igreja vem no baile. Eu quero que tu é ser da tension, no teu lar, na tua casa, na tua família, pra descer na glória de Deus nesta noite. Começa a sentir aí, é o poder de Deus nesta noite. Levanta as mãos comigo assim, Geraldo! Levanta a mão assim comigo, Geraldo! Geraldo, aí a cara, levanta a mão aí! Quem é valente, levanta a mão comigo assim! Quem é de vicar, de outra solidão, levanta a mão e fala assim comigo, ó! Deus! Chová! Jesus! Mais alto, Deus! Jesus! Deus! Chová! O que não me conhece, eu sou o dono da boca! Vamos lá! O dono da boca! A quem não me conhece, eu sou o dono da boca! O dono de quem? O dono da boca! Alô, comunidade! Agora eu vou pregar pra galera do comando do terceiro ideal. Essa boca que tu tá, é uma boca que te engana, mas a boca do pastor é a boca que te ama. Eu vou dar o endereço. Se liga, anota aí. Fica no Jardim do Éden, São João de Miriti. Benção, Vitória, que muitas profecias, o pastor Marcos Pereira, da Assembleia de Deus, nos últimos dias! E vai assim, Chová! Chová! Mais alto, Chová! Chová! Jesus! Jesus! Calva minha família! Calva minha família! A glória a Deus! Jesus! Glória a Deus! Jesus! Aleluia! Aleluia! Seu nome é assim, não é assim, não é assim. O que acontece? Explore as bases que sustentam o coração. É tão difícil suportar, o medo a dor e essa lágrima a olhar. Chegou pra mudar a minha vida! Mas que Deus mudou a minha vida! Olha lá! Você vai mudar a tua vida! Escutei aqui! E Deus ouveu seu único fim. Vai morrer por uma vez ou outra. E você vai cantar, e você vai cantar, e você vai cantar, e você vai cantar, e você vai cantar do outro lado. Vai cantar, e você 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 vai cantar, e O que eu te venho de fazer um passo novo Vai gostar pra todos os meus inimigos Eles têm que olhar e eles viram sonhar em você Uma mulher que se torna com você Eles vão amar aí, eu vou falar Hoje eu vou viver o meu amor Não vou tomar um pouco, porque eu não vou adiar O que eu te venho de fazer um passo novo Olhem pra mim Não sabia mais o que fazer Nem mesmo para Quem sabe cantar? Vamos cantar! Olhem pra mim Vagia no meu coração Tristeza, rancor, solidão Até que um dia eu senti O que Daniel sentiu na cova dos leões O que voz é sentiu quando o abriu o mar O que solso é sentiu quando o sol parou E as morais de ser e bater roubou Meu gente Mas eu morreu Henriquei no meu coração Enquanto uma última estrela da criança Doца de Deus doami Tercebio Enquanto de tudo O que aconteceu na minha mão No fasting Mentira! Ai, bagulho! Vai ter um pau maluco pro Jesus! Vai dar tudo bem! É isso ai, meu bagulho! Eu tenho mais tato do que o pastor marco! Quem é maluco faz o ano essa imagem? Eu sou maluco! Que você é desculado! Mais um cheiro! Eu sou maluco! 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 Eu sou maluco 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 Agora o batalão me assina aqui Pode me chamar de maluco Pode me chamar de panático Eu quero lembrar do céu Por quem? O pastor Marco Pereira da Filva Abençoe todas as comunidades Todos os irmãos, todas as pessoas Que Deus abençoe Apenas agora, Deus